Olha o Alu passando ali atrás Ele acha que eu não vi ele, olha ali ó Olha ali, tá em posição ainda Calma aí fêmea, fica tranquila Ele vai querer pegar a gente, olha só Vai ficar em posição Ai, ai, ai Ele tá ali, será? Ele tá ali ainda? Ué, sumiu? Ele tá vindo Não, 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 não consegui entrar Ah, não consegui entrar Corre, corre, corre Nossa, eu bati a cabeça na árvore Vou tentar defender a fêmea, sai fêmea Sai daí, não consegui entrar não Olha lá ele, vou dar uma mordidinha Espera aí, esse Alu é filhote Toma Toma Vamos correr, vamos correr Não, ele é rápido, velho Não dá pra zoar, olha só Vai, entra Não, não, não Ah, quase deu tempo de entrar Quase, quase Passou perto Deixa eu me afastar um pouquinho Pelo menos eu consegui fazer com que ele saísse de perto da fêmea Vamos ver se conseguiu entrar na toca Ele tá em volta da toca, olha só Ele não tá deixando Eu vou tentar chamar a atenção dele Aí a fêmea já corre pra dentro do ninho Eu acho que ela já tá no ninho até Olha, ele tá cansado Nossa, ele vai pegar Corre, corre, corre Nossa, ele tá vindo agora, velho Olha o avanço da do menino Nossa Aí, consegui fazer ele entrar na água Corre fêmea, corre Corre Ele tá chegando Tá vindo ali atrás Agora vai dar tempo, acho Entra na toca, entra na toca Vai, entra na toca Aí, entrei Consegui Perfeito, tô aqui dentro Aê Muito bom Ele tá aqui Nossa, ele passou aqui em cima A fêmea, eu acho que não conseguiu entrar Claro, né? Ela não tá aqui dentro Óbvio que não Daqui a pouco eu já saio ali e ajudo ela Vou pegar só um impulsinho aqui Asas batendo Marcha de decolagem E eu acho que já dá pra ir Um, dois, três e Bora Saímos aqui Nossa, tá atrás dela ainda Não, 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 não Ainda bem que eu saí Tô chegando, fêmea Fica tranquila Aí Toma essa Toma 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 Dei umas mordidas só pra ele se ligar Caraca, ele não desiste Corre, fêmea Vou chamar a atenção pra cá, ó Vem, isso Vem atrás de mim Isso Pode vir, pode vir Tô aqui, ó Tô aqui Vai, fêmea Corre pra dentro do ninho Acho que ele vai desistir Aí, ó Ele vai desistir Ele vai embora Aê Conseguimos Foi embora Não conseguiu pegar Que a gente Toma essa Aê Muito bom Conseguimos, fêmea Aê Isso aí Bate aqui Bate aqui Aê, ó Boa Agora é só entrar Vai, fêmea Entra aí Ó Ovilho de novo Será que ele desistiu mesmo? Não sei, né Bom, vamos entrar Bora Aí, ó Ele entrou Finalmente Vou ficar por aqui mesmo Descansar Aí, ó Muito bom Isso aí, fêmea Aí depois a gente pode sair E catar comida Porque eu já tô começando A ficar com fome ali, ó Vocês podem ver que a minha barriga Já tá roncando Pode ver que ela tá roncando Vocês estão enxergando o som Tá louca, é Tá doida, é Ó, o ceratops Passando aqui tranquilamente Eita Calma aí, ava Fica de boa aí, ó Deu um gritinho pra mim? Eu tomo esse gritinho também, é Dá uma beliscada Sai do meu toitório Sai do meu toitório A fêmea tá gritando pra lá Vamos lá Calma aí, fêmea Tô indo Tô indo, tô correndo O que que foi? Achou comida? Achou comida? Pra cá, será? Pra cá Aê, comida aqui, ó A fêmea A fêmea aqui é eficiente Eficiência Isso aí, galera Aí, ó Pronto, comi Só deixa eu ver se eu consigo achar Mais alguma comida aqui em volta Além dessa aqui Vamos ver Não, acho que é só essa aqui mesmo Ah não Tem mais uma ali, ó É, perfeito Até que tem bastante comida Tem bastantinha até Eu vou ter que descer ali pra tomar água Pera aí, rapidão Ó, lá tem mais uma Muito bom Até perto da nossa toca, na verdade E aí, beleza, ava? O ava vai ser nosso vizinho Descer e tomar água Pronto O Alossauro, eu acho que de fato Ele foi embora Então, uma coisa muito boa A gente não precisa se preocupar Obviamente Perfeito, né, galera? Tô tranquilo agora Eu acho que é bom até a gente sair daqui Não sei Que isso A fêmea tá loucada Não sei se é bom a gente sair até Sei lá Explorar outros mundos Quem sabe Pode ser também, né? Pronto Voltar pra toquinha sempre Claro Deitar mais um pouquinho aqui E aguardar Esperar mais um pouquinho Até tudo ficar calmo de fato Aí, ó Já estamos agora 100% de fato com tudo A nossa fêmea Acredito que também esteja Tá bem, fêmea? É, ela tá bem, ó Beleza Vamos sair aqui então Vamos começar já A fazer a migração, né? No caso Nosso ava ainda tá aqui Deixa eu só destruir, ó Pronto Destruí Aí, agora já era Tchau, ava Eu sei que vai ficar com saudade, né, gente? Tchau, avinha Vamos embora Só tem que dar uma mordida ali na comida Porque, tipo, eu não sei se vai ser muito longa a nossa caminhada Eu pretendo só achar algum local que tenha mais comida Aqui, tipo, só tem três plantinhas Então, caso a gente quiser até criar uma família ou alguma coisa Não vai dar Porque tem pouca comida, no caso Ó, aqui tá plantinha, aliás Pronto Comi já Aí, ó Eu acho que é bom a gente ir pro litoral O litoral, ele... É pra cá, se eu não me engano Acho que é pra lá, ó A fêmea vai vir? Fêmea? Bora Aí, vamos Partiu Vamos lá O Alu foi pra cá também Então é capaz de a gente dar de cara com ele ou não Sei lá Ele pode ter ido embora Faz tempo, na verdade, que ele saiu Então é capaz de a gente não ver ele mesmo Ó, o litoral é pra lá A fêmea tá vindo ou tá vindo? Aí, muito bom Vamos correr Tem o Drill aqui assim Peraí, vamos ver Ali tá ele, ali tá ele Eita, eita Tem o Dilo aqui Opa, peraí Deixa eu ajudar Caraca Aí Vamos correr, vamos correr Ameaça, ameaça Ó o Dilo ali, véi E aí, Dilão Vamos trollar o Dilo Opa, opa Qual que ele pegou? Aqui, ó Toma essa, Dilo Aqui pra ti, ó As mordidas aqui, ó Ih, ele vai pegar Ih, ele vai pegar a velocidade Corre Corre, vai entrar na toca Entrar na toca Corre pra toca Tem uma toca ali que eu vi, ó Ali, ó Sabia que tinha porque eu vi do lado Ai, vai pegar Corre pra cá, corre pra cá Ai, consegui desviar dele Nossa, bati na árvore Olha, ele tá gritando Tá pra cá, ó Ó, tá lá correndo ele, ó Ih, deve tá atrás do Drill, véi Coitado Eu sabia que tinha uma toca, véi Eu vi ela no canto aqui do meu olho Sabia, véi É, toca mesmo Aí depois não era toca, né Daí ia passar ali Ia ser linchado pelo Dilo Forçal É verdade Ainda bem que era mesmo Olha só Escondidinha ainda Nossa Vamos entrar nela Ele tá aqui dentro? Ah, ele tá aqui dentro Ei, bro Bonita sua toca? Parece a minha, até Tranquilinho? Ó, o Dilo foi embora, ó Acho que não conseguiu pegar a gente Eu achei que o Dilo tava indo atrás De outro Drill Mas, pelo que parece Ele tava indo embora mesmo Desistiu Ainda bem Eu já tô ficando com sede Até daqui a pouquinho Vão ter que se levantar O Dilo já foi embora Aparentemente Pelo menos eu não escutei mais ele Eu acho que até é bom a gente Sair pra tomar água mesmo Ou Ou se não a gente come Sei lá, alguma coisa, né Pode ser Acho que vai ser bom O que foi feio, né É, que que é isso, cara Tem moto aqui, véi Tem moto, véi Corre, 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 corre Nossa, saí Consegui sair a tempo Ó, o Dilo Nossa, o Dilo tava atrás da gente Ele tava esperando Olha só que sacana Espertinho Corre, corre Nossa, ele tem ele Eu acho que ele vai Eu fui embora Ué Gritou Ué Vocês escutaram? Ele gritou tipo Socorro Rapaz, será que tem outra coisa aqui? Nossa, deve ter outro bicho, véi Vamos sair Vamos sair pra cá Bora O que que a fêmea tá gritando lá, ó Pra cá, fêmea Aqui, ó Ela tá ameaçando alguma coisa Pra cá, fêmea Ela tá vindo Acho que ela tava perdida, na real Achou que o Dilo tinha devorado a gente Aí, ó Tamo de boa Aê Bora então Todo mundo pulou Vou procurar água E depois alimento Mas a gente já vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu a todos Tá aqui, tão me seguindo? Tão, tão me seguindo A gente vai ficar aqui numa vida nômade Vou ficar passeando aqui Procurando algum outro local Valeu e fui! Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri